Eu não sou mais escravo da morte Eu estou livre da servidão Os laços que prendiam os meus pés Caíram e quebraram os grilhões A minha sentença já foi rasgada E está pago por Jesus Já não ando mais nas trevas O meu caminho agora é delúrio Ele ordenou e tudo aconteceu Falou haja luz e o sol nasceu Tomou a chave da morte e do inferno Pregou pra os espíritos em prisão Deu meu direito de ser seu filho Quebrou as cadeias das minhas mãos Pois em meus lábios um novo cântico Livrou minha alma do dragão Aleluia 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 E desculpa Aleluia 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 Glória a Ti, Senhor Aleluia Ele Ele pega o desvalido E jogado lá no lixão Devolve o direito de ser feliz E faz do miserável um cidadão Confunde a própria ciência Com o toque de sua mão E conta as estrelas lá no céu E a sua voz é mais forte que o trovão Ele ordenou e tudo aconteceu Falou haja luz e o sol nasceu Tomou a chave da morte e do inferno Pregou pra um espírito em prisão Deu meu direito de ser seu filho Quebrou as cadeias das minhas mãos Pois em meus lábios um novo cântico Livrou minha alma do dragão Aleluia 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 Livre estou Aleluia 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 Glória a Ti, Senhor Aleluia 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 Glória a ti, Senhor Glória a ti, Senhor Aleluia Glória a ti, Senhor Eu vou vencer Eu vou vencer essa batalha Em nome de Jesus Eu vou vencer essa batalha Em nome de Jesus A cada passo que eu der O inimigo irá correr E aonde eu pisar Esta terra vou conquistar E aonde eu tocar Abençoado, abençoado, abençoado Tudo será Eu vou ver as muralhas caírem Eu vou ver os inimigos fugirem Na minha frente nada vai ficar Meu general Meu Senhor Jeová Eu vou vencer Eu vou vencer esta batalha E aonde eu tocar E aonde eu tocar Eu vou conquistar Pois Jesus Cristo Eu vou conquistar Eu vou conquistar Eu vou conquistar E aonde eu tocar E aonde eu tocar E aonde eu tocar E a doença e a maldição Em nome de Jesus Sai, 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 sai E a bênção vem E a alegria vem E a salvação vem Prosperidade vem Você vai receber Diga comigo amém Sou do Senhor Jesus Quem quer diga amém Diga comigo O Brasil é do Senhor Jesus Oh, bom! Ei, vida abençoada É a gente estar juntinho De quem a gente ama É um pedaço do céu A nossa família reunida adorando a Deus Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Cantar Ajunte a sua família E vamos a Deus adorar Adorar Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Cantar Vem pra um milagre Urgente A tua bênção Buscar Vem buscar Uma família Unida Buscando ao Senhor, todos adorando a Ele na mesma fé e no mesmo amor, cantando, levando a Ele de todo o nosso coração, os filhos em volta da mesa comendo de tudo que é bom, a nossa família unida, vivendo o primeiro amor, nós somos bem-aventurados, os benditos do Senhor Ei, vida abençoada, é a gente estar juntinho de quem a gente ama É, um pedaço do céu, a nossa família reunida adorando a Deus Vem com a gente, vem, vem com a gente cantar, ajunte a sua família e vamos a Deus adorar Vem com a gente, vem, vem com a gente cantar, vem pra um milagre urgente, a tua bênção Vem buscar, vem buscar Eu e a minha casa servimos ao Senhor Debaixo das promessas que o Senhor Jesus nos falou E esse propósito de fé, vai até Jesus voltar E até que Ele volte, nós vamos evangelizar Orando pelo nosso país, que está carente de amor Vem, 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 É um pedaço do céu A nossa família reunida adorando a Deus Vem com a gente, vem Vem com a gente cantar Ajude a sua família e vamos a Deus Adorar, adorar Vem com a gente, vem Vem com a gente cantar Vem pra um milagre urgente A tua bênção buscar, buscar Ei, vida abençoada É a gente estar juntinho De quem a gente ama É a gente estar juntinho É a gente estar juntinho Antes que houvesse luz, antes que houvesse noite Antes que houvesse céu, antes que houvesse mar Antes que houvesse dia, a tristeza ou a alegria Antes que houvesse, o existia, ele existia Antes que houvesse pensamento, o céu, o sol, o firmamento Lá na eternidade, ele existia Terrível Santo é o Senhor Poderoso, infinito Santo é o Seu nome Que brada e faz o inferno estremecer A sua voz falar mais alto que o trovão Abala o céu, a bala a terra Abala o sol e o firmamento Santo, Santo, Santo é o Senhor Cantai um canto com o louco ao 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 Senhor Canta um canto com o louco ao Senhor O Sanford Levantem as suas mãos A alma e o coração E reverenciam Deus O rei e a redenção Canta um canto com o louco ao Senhor Cantai um canto com o louco ao Senhor Cantai um canto com o louco ao Senhor Cantai um canto com o louco ao Senhor Antes que houvesse Ló, Moisés, Isaac e Abraão Antes que houvesse Jó, Eva e também Adão A força que existe nele é maior que a de Sansão Ele tem uma vara de ferro Para reger as nações Ele criou o firmamento Leão da tribo de Judá Faz ter que ter o inferno E tudo que nele há Cantai um canto com o louco ao Senhor 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 Ele é tremendo Leão da tribo de Judá Ordeiro que foi morto Mas eis que já vivo esse mar E pode abrir um canto com o louco ao Senhor E pode abrir o rio E desatar os seus sete selos E pode derreter o inferno E ninguém o perderá Cantai um canto com o louco ao Senhor 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 Povos e nações, tribos e línguas Grandes e pequenos, sábios e poderosos Réptis da terra, seres animais Igreja redimita, cantai louvai a Deus Cantai o canto do louco ao Senhor Cantai, cantai o canto do louco ao Senhor Cantai o canto do louco ao Senhor Cantai o canto do louco ao Senhor Vovos nações, tribos e línguas, grandes e pequenos Sábios e poderosos, igreja redimita Cantai louvai ao Senhor Não temas, ó pequeno profeta, se alguém vir te humilhar Dizendo que és incapaz de minha palavra falar Eu conheço teus limites, grande é perseguição Mas fale agora o que eu mandar Se alguém te perguntar quem te enviou Então assim tu responderás Eu sou o Senhor que agita o mar Que criou o vento e o furacão Quem te dá a vida e te livrar da morte E põe os inimigos em tuas mãos Que rasga a terra e fecha o céu E pego derrotado e faz um campeão E ao exaltado eu faço humilhar E falo com o peixe no fundo do mar Pra levar o profeta onde eu mandar Eu ponho as minhas palavras em tua boca E nas asas do vento tu irás rolar Levar a bênção para as nações E o meu espírito te conduzirá Te cubro com a sombra das minhas mãos Sou o teu escudo, teu consolador E o muro de fogo vai ao teu redor Espada inflamada está em tuas mãos Faça tão somente o que eu mandar Vai cair o adulto e o mentiroso Quem usa de engana que não vai ficar Vou mandar um vento assolador E a minha casa eu irei limpar Sou o teu seloso, uso quem eu quero O poder e a glória está em minhas mãos E a minha igreja eu não vou deixar Ser escravizada por devorador E a minha glória ninguém vai tomar Eu sou o Senhor que é o Senhor Eu sou o Senhor que criou o vento e o furacão E o meu espírito te livra da morte E o meu espírito te põe em tuas mãos E rasga a terra e fecha o céu E pega o derrotado para o campeão E ao exaltado eu faço humilhar E falo com o peixe no fundo do mar Já levo ao troféu que eu mandar Eu ponho as minhas palavras em tua boca E nas asas do vento irás voar Levar a bênção para as nações E o meu espírito te conduzirá E o meu espírito te conduzirá Te conto com a sombra da minha mão Sou o teu escudo, teu consolador O muro de coro vai ao teu redor E espada inflamada está em tua mão Faça tão somente o que eu mandar Vai cair o adúrtero e o mentiroso Quem usa de engano aqui não vai ficar Vou mandar um vento assorador E a minha casa eu lhe levou Sou o meu celoso, uso quem eu quero O poder e a glória estão em minhas mãos E a minha igreja eu não vou deixar Ser escravizada por demorador E a minha glória ninguém vai tomar Filho, tu és o profeta Fale para as nações Fale a minha palavra Fale pra esta geração Veja o muro de fogo Que está em volta de ti Eu vou assarar aqueles Que vierem após mim Me enviei, meu filho Fale a minha palavra Fale a esta geração Eu estou contigo Ele é Jesus Ele é Jesus General de guerra Ele é Deus Ele é Deus forte Ele é conselheiro É príncipe da paz E foi lá na cruz Que ele venceu a guerra Ele venceu a morte Pisou na cabeça de Satanás Ele venceu, foi pra guerrear Ele venceu, foi pra vencer Está aqui, ele é fogo ardente E a serpente Verá que morrer Ele venceu, foi pra vencer Ele venceu, foi pra guerrear Contemplar aí a carruagem De fogo general Que é pra te abençoar Não tem demônio que resiste, meu senhor Ele é fogo e fogo consumidor Não tem demônio que resiste, meu senhor Ele é fogo e fogo consumidor O seu rosto brilha como o sol Na sua boca tem uma espada aguda Na sua coxa está escrito assim Rei dos reis e senhor dos senhores A sua voz é como um trovão E os seus olhos são fogo e glória Suas vestes resplandecentes E na sua mão a já vida me dói Ele desceu, foi pra guerrear Ele desceu, foi pra vencer Está aqui, ele é fogo ardente E a serpente verá que morrer Ele desceu, foi pra vencer Ele desceu, foi pra guerrear Contemplar aí a carruagem De fogo general de guerra Pra te abençoar Quando ele fala A terra treme Quando ele fala O inimigo sai Quando ele fala O céu se abre E no seu poder A doença sai Aqui a tristeza não terá lugar Pecado escondido ele irá revelar E o paralítico ele vai curar E o aleijado também vai andar O câncer no fogo será consumido E a depressão ele vai curar E o crente gelado será aquecido E o desviado se reconciliar Ele desceu, foi pra guerrear Ele desceu, foi pra vencer Está aqui, ele é fogo ardente E a serpente verá que morrer Ele desceu, foi pra vencer Ele desceu, foi pra guerrear Contemplar aí a carruagem De fogo general de guerra Pra te abençoar Não tem demônio que resiste, meu senhor Ele é fogo e fogo consumidor Não tem demônio que resiste, meu senhor Ele é fogo e fogo consumidor O seu rosto brilha como o sol De sua boca sai uma espada aguda Em sua costa está escrito assim Rei dos reis e senhor dos senhores A sua voz é como trovão E seus olhos são fogo e glória As suas vestes são resplandecentes E na sua mão a chave da vitória Ele desceu, foi pra guerrear Ele desceu, foi pra vencer Está aqui, ele é fogo ardente E a serpente verá que morrer Ele desceu, foi pra vencer Ele desceu, foi pra guerrear Contemplar aí a carruagem De fogo general de guerra Pra te abençoar Ele desceu, foi pra guerrear Ele desceu, foi pra vencer Está aqui, ele é fogo ardente E a serpente verá que morrer Ele desceu, foi pra vencer Ele desceu, foi pra guerrear Contemplar aí a carruagem De fogo general de guerra Pra te abençoar Ensina-me o ADCD Eu quero te obedecer Eu sei que é difícil a lição Escreva, Senhor, teu querer Já tava no meu coração Ensina-me de amar Eu quero aprender a lição O que tu quiseres de mim Escreva no meu coração Escreva no meu coração Abre mão de meu querer Só pra fazer tua vontade Ensina-me o ADCD Ter tua santidade Ensina-me o ADCD Eu quero te obedecer Eu sei que é difícil a lição Escreva, Senhor, teu querer Na tábua do meu coração Eu quero aprender a amar O meu próximo, o meu próximo, o meu irmão Se alguém estiver ferido Eu quero te abençoar Eu quero estender minha mão Quando encontrar o caminho Me ensina a repartir o pão Abre mão de meu coração Abre mão de meu querer E estar em teu coração Oh, yeah, yeah, yeah Então, ensina-me o ADCD Eu quero te obedecer Eu sei que é difícil a missão Escreva, Senhor, teu querer E estar em teu coração As páguas do meu coração Sim, Deus Oh, yeah, oh, yeah Eu quero te abençoar Eu quero te abençoar Eu quero te abençoar Há um Deus tremendo Aqui para guiar e por um inimigo pra fugir Há um Deus tremendo neste lugar Tem, tem sim Ele veio aqui para guiar e por um inimigo pra fugir Ele veio aqui para guiar e por um inimigo pra fugir Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Nem tranca a rua ou inveja, olho gordo ou maldição Feitiço falta de sorte, pra tomar a tua benção O guerreiro já declarou, tome posse meu irmão Põe o diabo pra correr, pois em nome de Jesus, ninguém pode te deter Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Ele veio aqui para guerrear e pôr o inimigo pra fugir Ele veio aqui para guerrear e pôr o inimigo pra fugir Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Ele veio aqui para guerrear e pôr o inimigo pra fugir Ele veio aqui para guerrear e pôr o inimigo pra fugir Está queimado em nome de Jesus Está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus Está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Se passar na encruzilhada ou debaixo da escada Sexta-feira da paixão, na luz ou na escuridão Deus não vai deixar você, se precisar todas as vezes Ele derrota o inimigo e protege você Até na sexta-feira, três Quer dizer, há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Ele veio aqui para guerrear e pôr o inimigo pra fugir Ele veio aqui para guerrear e pôr o inimigo pra fugir Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Ele veio aqui para guerrear E foi o inimigo pra fugir Está queimado em nome de Jesus Está queimado toda maldição Toda doença incurável Tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus Está queimado toda maldição Toda doença incurável Tudo isto cai pro chão Muitos têm inveja de você Querem ver você no chão E pegaram tua foto Pra fazer uma maldição Cada vez que eles lutam Pra fazer você descer Deus entra neste negócio E você salta por cima E põe o diabo pra correr Há um Deus tremendo neste lugar Tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar Tem, tem sim Ele veio aqui para guerrear E foi o inimigo pra fugir Ele veio aqui para guerrear E foi o inimigo pra fugir Está queimado em nome de Jesus Está queimado toda maldição Toda doença incurável Tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus Está queimado toda maldição Toda doença incurável Tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus O diabo está derrotado Cai por terra toda força do mal No nome de Jesus Eu venho te falar De um Deus tremendo Que está em cima no céu É o santo verdadeiro Meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha O inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo Esmaga o inimigo derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Erga tua mão e adore-o nesta hora Chega de derrota, agora é só vitória Erga tua mão e adore-o nesta hora Chega de derrota, agora é só vitória É só vitória Estou pisando no fogo, andando no fogo, não posso parar O fogo me queima e eu sinto uma chama Chama ardente que vem do altar É uma fornalha, é uma fogueira, é coisa divina, não posso explicar Só sei de uma coisa e tenho certeza que o dono do fogo é Jeová Ele está aqui, ele está aí Sinta a chama de fogo que vem do altar Sinta ele aí, sinta ele aqui Deixe o fogo divino queimar teu altar Tem anjo descendo, tem anjo subindo O fogo me queima e eu sinto uma chama Chama ardente que vem do altar É uma fornalha, é uma fogueira, é coisa divina, não posso explicar Só sei de uma coisa e tenho certeza que o dono do fogo é Jeová É Jeová, é Jeová, é Jeová Ele está aqui, ele está aí Sinta a chama de fogo que vem do altar Ele está aqui, ele está aí Deixe o fogo divino queimar teu altar Se você quiser receber vitória Ligue na viação e comece da glória Ligado no céu, você vence a prova Toma posse da bênção, receba agora Eu tenho uma mensagem, mensagem profética É uma chama de fogo em tua cabeça Um grande milagre operando agora Se você crer, levante as mãos e comece da glória Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora Estou pisando no fogo, andando no fogo, não posso parar O fogo me queima e eu sinto uma chama Chama ardente que vem do altar É uma fornalha, é uma fogueira, é coisa divina, não posso explicar Só sei de uma coisa e tenho certeza que o dono do fogo é Jeová É Jeová, é Jeová, é Jeová, é Jeová, é Jeová É Jeová, é Jeová, é Jeová, é Jeová Ele está aqui, ele está aí Sinta a chama de fogo que vem do altar Ele está aí, ele está aqui Deixa o fogo divino queimar teu altar Há um clima de glória dentro da congregação Deus vai derramar poder e também muita unção Aquele crente que perdeu, Deus vai derramar de novo E o crente que está vazio, vai receber o reno Os olhos de Jeová, está nesta reunião Ele quer rosar você, que está cheio da unção Mas pra você receber, está aí com a vitória Levante as mãos para o céu e comece a dar glória A glória é de Deus, a glória é do Senhor Herodes do meu glória morreu comido de bicho Mas Deus está aqui pra te derramar unção Quebra todas as correntes E abençoa todo crente que está cheio da unção Oh meu irmão, dá lugar a Deus Enche dessa unção que vem do céu agora Os olhos de Jeová, está nesta reunião Ele quer rosar você, que está cheio da unção Mas pra você receber, está aí com a vitória Levante as mãos para o céu e comece a dar glória A glória é de Deus, a glória é do Senhor Herodes não deu glória, morreu comido de bicho Mas Deus está aqui pra te derramar unção Quebra toda a corrente e abençoa todo crente Que está cheio da unção Glória, 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 glória É cantando assim que o crente tem vitória Glória, 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 glória É no meio desta glória que o crente tem vitória Cante comigo, vem forte Como é diferente este lugar Diferente E o varão de guerra aqui está Ele percorre por todos os lados Por dentro e por fora Ele está olhando Olha os seus pés Olha as suas mãos Aleluia Tem sinais de cravo, meus irmãos Varão de guerra aqui está Como é diferente este lugar E quem está triste vai se alegrar E nem o inferno vai suportar Com cinto de ouro está surgido Espada de fogo em sua mão Chama de fogo por todo lado Queima o pecado do cristão A sua glória invadiu aqui Invadiu ali E chegou lá Até os demônios tremem de medo Porque o varão aqui está Como é gostoso este lugar Este lugar é glória Este lugar é glória Assim, ó Descendo e ande subindo Nascendo bênção e levando glória E o crente triste e desanimado Vai sair saltando e dizendo glória E o inimigo não fica na frente Não fica do lado da esquina Porque se ele não sair Este povo irá passar por cima Como é gostoso este lugar Coisa linda é adorar o Senhor Como é gostoso este lugar Este lugar é glória Glória, glória Glória, glória Este lugar é glória Glória, glória Este lugar é glória Varão de guerra aqui está Como é diferente este lugar E quem está triste vai se alegrar E nem o inferno vai suportar O cinto de ouro está singido Espada de fogo em sua mão É chama de fogo por todo lado Queima o pecado do cristão A sua glória invadiu aqui Invadiu ali e chegou lá Até os demônios tremem de medo Porque o varão aqui está Como é gostoso este lugar É vocês agora! Este lugar é glória Como é gostoso este lugar Novamente! Este lugar é glória Vamos! Glória, glória Glória, glória Glória, glória Este lugar só tem glória Glória, aleluia Glória, glória, glória Glória, glória Este lugar é glória Anjos descendo e anjos subindo Trazendo bênção e levando glória E o crente triste e desanimado Vai sair saltando e dizendo glória E o inimigo não fica na frente Não fica do lado ou na esquina Porque se o inferno não sair Esta igreja vai passar por cima Passa, passa, passa em nome do Senhor Jesus Cristo Porque a glória do Senhor está neste lugar Como é gostoso este lugar Este lugar é glória Cante comigo! Glória, glória Glória, glória Glória, glória Este lugar é glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Este lugar é glória O Senhor está aqui O Senhor está neste lugar Glória, glória O Senhor está neste lugar Aleluia A glória do Senhor Aleluia A glória A glória A glória do Senhor está neste lugar Aleluia Se faz manifestar Aleluia E a veja o chama Chama de fogo Fogo de Deus Invadindo cada crente neste lugar Olha Há um mistério glorioso aqui neste lugar Olha E o meu Deus vai desvendar aqui É Deus do amor E só o crente espiritual aqui Cheio do poder de Deus Somente esses É quem entenderá Carnal não entende não Mas o espiritual entende Aleluia Olha Tem crente falando línguas Que na escola não aprendeu Alemão, japonês, nibanês E também fala E também fala judeu Fala o idioma da terra E também fala do céu Quem é carnal fica confuso Dizem que é heresia Mas eu digo isso é de Deus Ei crente Deus te escolheu na terra Pra fazer a diferença Para abençoar o povo E também ser uma bênção Em tua boca me tocou Uma braça do altar Purificou os teus lábios Pois ainda neste culto Você vai profetizar Então profetiza 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 Nesta hora Entregue tudo o que Deus mandar Vai descer fogo no céu Este lugar vai beber Com o fogo do altar E vai beber E vai beber Vai beber Este lugar Com a glória do Senhor O Sinai vai fumegar Muitos vão ficar curados O Senhor mandou dizer Os que crerem nesta hora Levante as mãos agora E comece a receber Vai recebendo 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 A tua vitória O Senhor está mandando Vai se extinguir Esta glória E o inferno sai da frente Porque aqui tem poder Se prepare, meu irmão Até agora o coração O meu Deus vai te encher E vai achar E vai achar E vai achando Desta voz É poder E muito som Até a canção Torta de glória Escuta uma coisa Deus não aceita Covarde, não Espírito de balão Mas você é um profeta Entrega tudo Meu irmão Onde estão os profetas Aqui? Você é uma Talaia Fala o que Deus vai fazer Porque se não Profetizar Ó, joga a cobra De você A mensagem A mensagem vem de Deus Preparada lá no céu Joga fora a mensagem Da mesa de Jebabel Mal perdeu a vez Na casa de Jeová Ó, o céu está se abrindo agora É um temporal de bênção De poder E muita glória É muita glória Muita glória É muita glória Neste lugar O sino é tal Muitos não vão aguentar E é muita glória É muita glória Muita glória Neste lugar E nesta glória Eu me envolvo E eu vou glorificando Até lá O céu chega E é muita glória É muita glória Muita glória É muita glória É muita glória É muita glória Muita glória Neste lugar Olha!